fala filho de Deus caramba tu veio mesmo cara você me enche de orgulho nem trocou de roupa aqui ansiosos esperando você chegar aqui canal maravilhoso tem umas fotos aqui no nosso casamento ainda né acho que sim vamos trocar essas fotos calma vai ficar bonito esse canal mas muito obrigado ouve a música aqui ó cordas e tesouras se inscreve já manda o link do canal olha vai intimando os amigos é assim meus amigos já mandei mensagem no grupo obrigatoriedade de se inscrever no canal e ligar o sininho então gente vamos junto nessa se inscreve aqui não vai ter só música nesse canal vai ter algumas das nossas viagens algumas das nossas experiências vai comentando comenta aqui embaixo nesse vídeo que você quer ver nesse canal a gente faz viagem para os ribeirinhos para o nordeste de prata cantins você quer ver isso saber um pouco do nosso testemunho de falar sobre identidade sobre chamados sobre vocação e paternidade né então assim fica ligado gente Deus tá entregando coisas incríveis e a gente precisa compartilhar com vocês há uma sede em nós de compartilhar com cada um de de vocês sentar junto aqui no vídeo também é de trazer gente para casa logo de acabar essa pandemia né é a luz uma casa enche uma gente vamos falar sobre jesus cantar música que jesus tá dando então assim gente coloca aqui no comentário que você quer ver é curte esse vídeo compartilha para o máximo de gente se inscreve gente tá bom se inscreve na expectativa junto com a gente que logo logo vai estar saindo do clipe seu filho você vai ser muito empatado com essa música enquanto isso só assiste o clipe da tua mãe né cantora Silvia e Santana né você foi feito por ele tá aí já bateu os 70 mil visualizações muito top essa música música da minha mãezinha que foi gravado pela mãe a Samara que tá maravilhosa tá bom então nós contamos com vocês vamos que vamos tchau falou